Em meio ao crescimento da violência no Estado, um dado chama a atenção. O número de linchamentos, que já chega a 97 casos só no primeiro semestre deste ano. As ocorrências foram registradas pela Secretaria Estadual de Segurança Pública e ocorreram apenas na região metropolitana de Natal. Veja na reportagem. Uma vítima indefesa e uma multidão enfurecida. As imagens são fortes. O julgamento popular ocupa o lugar que deveria pertencer ao poder judiciário. É o ato de fazer justiça com as próprias mãos. Esse sentimento de idade, de medo social, que é reforçado cotidianamente através das mídias e de outros atores, que reforçam a ideia de que há um grupo a quem essa raiva, essa indignação deve ser voltada. Então, a população acaba sendo levada por esses sentimentos imediatos e dessa ideia de que imediatamente, de forma muito rápida, pelas próprias mãos, essa situação pode ser resolvida. Quando, na verdade, as causas são muito mais profundas, muito mais complexas, muito mais estruturais. Segundo a Secretaria de Segurança do Estado, ocorreram 94 linchamentos na Grande Natal só no primeiro semestre de 2017. O número assusta, mas ainda é 42,3% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. É difícil que crimes de linchamento, que as pessoas que cometeram esses crimes, crimes de homicídio ou tentativa de homicídio no contexto de linchamento, cheguem a ser processadas criminalmente no âmbito do poder judiciário. O Código de Processo Penal exige que as condutas sejam particularizadas. E, num contexto em que um delito é cometido por várias pessoas ao mesmo tempo, há uma certa dificuldade em você individualizar as condutas. Então, são pontos que acabam comprometendo que esses casos sejam apreciados pelo poder judiciário. Os crimes cometidos pelas vítimas de linchamento vão de sequestros e assassinatos a pequenos furtos e assaltos. Mas a violência como forma de punição não é a resposta. E pode transformar a população que está cansada da impunidade e do medo em mais um elemento propulsor da violência. Nesses casos, o rito é o rito previsto no Código de Processo Penal, em que a conduta deve ser individualizada. O Ministério Público, em tese, ele vai e faz a acusação. Uma vez processadas, essas pessoas terão direito à defesa. O mesmo direito que elas negaram à pessoa que elas acabaram de tirar a vida, por exemplo. Os casos de linchamento acontecem em comunidades menos favorecidas, onde o Estado está mais ausente. A falta de confiança no sistema de justiça e a disseminação de discursos de ódio são algumas das motivações para a prática desse ato de violência. A gente vai ter aí uma raiz nas teorias higienistas, eugenistas, que constroem o sujeito perigoso. O sujeito perigoso geralmente é o pobre, é o negro, é o morador da periferia. Então é contra esses sujeitos que todo esse ódio é direcionado. A forma de ação, de reação para esses sujeitos é sempre muito mais violenta.